Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então já deixa seu grito de orc nos comentários agora, sem tempo, se não tá tempo, já digita agora, agora, vai lá, enter, isso, bom, bom garoto Tá, enfim, vamos aqui pegar mais uns dois rapazes aqui pra esse exército aqui do Musg Pra ele poder ativar o exército dele lá também E vou pegar mais um Goblin, só pra caso a gente perca um Aqui com o Gringor a gente vai começar a se aproximar aqui dos Nanico Por enquanto temos relações normais com ele, mas não vai durar muito tempo isso, vamos vir pra cá Por que você tá mexendo rapidão, Gringor? Eu não lembro de ter colocado pra os senhores mexerem rápido Ah, eu coloquei o inverso Então, normal aqui, tá, perdão Bom, esse meu exército vai ficar me seguindo por enquanto, vamos ficar saqueando aí os Nanico Lembrando que os anões, eles saquearam que bar aqui dá o Asbag, então... É, deveras problemático pra gente Porque não vai dar tempo de eu construir uma Guarnição em Rocha de Ferro, né Só se eu não fosse gastar nada nesse turno, mas eu vou gastar, então Se eles pegarem em Rocha de Ferro de boa, é importante eles não pegarem Pinhasco Negro Que é bem mais difícil deles pegarem Sofrimento de Valaya também já tem Guarnição ali, então tá menos preocupante Vocês aqui... Talvez eu entreguem aqui pra vocês a província de Caraca Azul inteira Assim vocês podem ficar mais fortes, presa vermelha Essa facção aqui, eu não sei se eu vou subjulgar ela Provavelmente... Eu queria que eles pegassem em outra cidade Porque eu pegava o Caraca oito Picos E eu subjulgava eles em outra cidade Mas é bem difícil essa facção conquistar cidades Porque eu não queria subjulgar eles em Caraca oito Picos É uma cidade interessante pra gente Aí, ó, tem construção especial pra ter meus pele verdes aqui Por isso que eu não quero ter que ganhar Bom, vamos passar o turno E vamos continuar hoje falando sobre a história do Gríngor Hoje falando da Tempestade do Caos Começando pela Batalha da Alta Passagem Enquanto Gríngor se sentava ao longo da rota mais direta para o Império A partir do leste, nuvens de tempestade de guerra se juntavam mais ao norte As forças do caos estavam se reunindo sob a bandeira de Archeon O Senhor do Fim dos Tempos e seus seguidores Ao norte da Grande Caveira Terra Milhares de tribos de saqueadores de Kurga Se reuniram sob a bandeira do Arauto do Archeon Cron, o Conquistador, o Portador das Tempestades Com o tempo, a terra para o norte não poderia mais conter ou manter as tribos Em uma imundação sanguinária Oh, meu vizinho liga uma música, gente Que surpresa, não? Em uma imundação sanguinária A Horda do Caos desceu para o sul da terra, Grande Crânio Como gafanhotos em cima de colheitas As tribos de Kurgan, de olhos selvagens Devastaram tudo antes deles Centenas de pele verdes que foram pegos em seu caminho foram destruídos Cron estava conduzindo seu exército para o sul e depois para o oeste em direção a passagem alta Em direção ao Império, em direção a Gringor Acho que já está chegando o final Chegando a Bretona e está chegando o final do turno Aí eu não quero ler para não travar a voz Beleza Bichos viajantes Chegou uma pancada de tribos nas nossas fronteiras Pedindo abrigo e querendo ajudar nas brigas Normalmente a gente está nem aí Mas dessa vez não está me cheirando bem Some daqui Beleza Beleza? Beleza ou beleza? Eu acho que beleza, né? Ganha crescimento é bom Perder a... Ah, porque o problema é ter rebelião ali no sofrimento de balaia, né? Ah, então some daqui Some daqui! Some daqui, playboy! Bom, rocha de ferro, vamos construir uma guarnição aqui Só para dar uma assustada nos anões, vai Ver se dá Bom, você ainda não alcança aí a cidade deles Mas vamos se aproximar aqui que no próximo turno você alcança Chega aqui, se dá uma apelhagem aí Gringor, vamos atacar aqui Galera para estar o casador? O que aconteceu com o casador? Ué, não entendi agora Cadê o casador? Belegurni, montelo Cadê o casador, velho? É, o Mixus, Legendary Lorde Está funcionando normal O casador sumiu? Oxi Não entendi Bom, você vem atacar aqui a montanha sombria Vamos aqui esmagar uns nanico Eu vou lutar isso aqui só para a gente brincar um pouquinho com os anãos, né? Então vamos lá Ok, eles têm uma catapulta lá Que vai ser atropelada pelos nossos javaleiros aqui Sem nem dar tempo de eles falarem em kazoo Então vamos colocar aqui Que esses nanico vão sofrer um pisão agora Eu não sei bem a tradução de estompa Eu acho que é pisão Deve ser Se você sabe a tradução de estompa aí do inglês dos orcos Por favor me diga Eu acho que é pisão Tá, Goblin se quem é aqui bem longe Vocês aqui Começa, vamos para cima Vocês podem atirar aqui nos gaysos na jama grande A catapulta está do outro lado Mas de boa Tomar cuidado para não perder muita unidade aqui Porque se eu perder muita unidade Você já sabe Meu exército vai embora Você vem para cá Você aqui Catapulta vem para cá Catapulta não Você aqui Aí foi bonito Pegou em vários Catapulta ousada Pera que eu coloquei os caras do lado errado Tomando flechada Pode ser esses aí, gringo Você vai brigar com os cegueiros anões aqui Não pega que eu vou lançar a cor de vocês, Goblins Que eles são fracos Então, de boa A gente vem flanqueando esses arquivos aqui Vem que os orcs são muito devagar Vem, Renanico O fatiador está afiado Beleza, já correu aqui o grupo dos arqueiros Mira nesse aqui agora Deixa que os javaleiros fazem o trabalho E aí, Grigor? Está se divertindo, matando os Danico? Que você tanto adora? Não, Grigor? É do outro lado Aí só tem orc Porque é um cara muito desequilibrado Embaixo de todo mundo Não está nem aí Aê, Grigor O cara já correu de vez Flanquei aqui agora Esses guerreiros anões aqui Os orcs já chegaram aqui também Vitória Só um pequeno aquecimento aí Da briga com os Danicos Eu sou Grigor Deixa eles brincar um pouco De perseguir os javaleiros Que eles vão ficar sinistros de experiência Não preciso perseguir ninguém, tá? Só por experiência mesmo Eu nem sei se está ganhando experiência 1060 Aparentemente não É, sei lá Normalmente ganha Quando você está perseguindo Depois da batalha Tanto que eu já testei isso Mas enfim, sei lá Ok Vamos ocupar essa região aqui Agressor confiante Confiante é a chave para o sucesso De uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas Ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Dimensão da hora de liderança Mais 10% ao atacar Ok, Grigor subiu de leve Vamos colocar aqui para ele Pode ser o berrante Para aumentar a dimensão da hora de liderança A voz de um berrante é profunda e penetrante Atravessa todo o campo de guerra Garantindo que os rapazes Se concentrem na chacina Isso aí Um item Eu não estou ganhando quase nenhum Infelizmente Não dá para Construir e recrutar nada aqui Provavelmente no próximo turno Eu já vou começar a jogar algum exército aqui Porque tem presença militar nessa região Aqui eu já deixei construindo Negócio já Então aqui agora Eu vou construindo a forja da Pedra da Tortosa Cara que a Asgal já vai ganhar aí uma Guarnição no próximo turno Então está de boa De a gente ficar Pegando essa região aqui Eu poderia entregar Cara que a Asgal Para eles Pensando aqui agora Acho que seria bom Eles ficariam fortes mais rápido É que eu estava pensando Na real Eu tenho que pegar Essa região onde eu carguei o HUD Para ele Mas acho que não vai dar certo Ele fica muito longe Para me ajudar em alguma coisa Cara que a Asgal fica Mais pertinho aqui dos inimigos Vai ter uma guarnição ali O problema é que Montanha Sombria Vai fazer tipo Fronteira aqui com essa Copa de Prata Que a gente vai esmagar depois Com certeza Mas Eles vão ir precisar de guarnição Então acho que eu só vou ter que pegar Depois que reforçar tudo Vamos passar o turno de novo O próximo turno Quem vai atacar ali É o Musg Quando Cron chegou A sua pé abaixo da desfiladeira Ele encontrou o caminho Bloqueado por Um ranking de Orcs e Goblins Ao contrário dos outros Perivertos Que suas forças Haviam invadido em sua marcha Esses Perivertos Pareciam bem ordenados E prontos para a batalha Esse foi o exército de Gringor O que você quer Belegar Se você pagar pra mim Por enquanto Eu até aceito essa paz aí Trezentinhas Trezentinhas Então se vira Meu querido Gringor mais uma vez Entediado com o desafio Oferecido pelas tribos Das estepes Ordenara avidamente A seu exército Ao ouvir a aproximação De Cron Aqui novamente Foi um desafio A ser enfrentado Chegando a frente Da ordem do caos Gringor ordenou Que sua força Bloqueasse a boca Do desfiladeiro Certificando-se Certificando-se De que Cron E seu exército Não tivesse outra escolha Na você enfrentá-lo Opa O Thoric Ferrocelha Tá chegando aí E ele tá chegando Perto do meu exército Mais fraco Então não vai dar Pra brigar aqui Em Dringor E o Hakaz Não Quando o sol nasceu Por trás das montanhas De luto Os dois exércitos Se encontraram Isso se tornaria A maior batalha Que já havia sido vista Nas terras das trevas Os dois exércitos Colidiram em batalha Homens e pele verdes Morreram a centenas Os guerreiros E os curga lutaram Por seu Lorde Cron E seus deuses escuros Como homens possuídos Os orques e goblins Indiferentes das suas perdas Lutaram apenas Pela alegria De batalha e matança Mas dessa vez Foram os pele verdes Que vacilaram Nunca antes Enfrentaram homens Que lutaram com tanta raiva Se bem que eu acho Que ele não chega Aqui no próximo turno Então acho que Dá pra pegar aqui Vamos pegar Não dá tempo De ele chegar aqui E me atacar Escudo mágico Esse escudo foi encantado Por um mago Abençoado pelo sacerdote Para conferir Maior proteção ao usuário Aqui eu vou colocar Presença imponente Pra gente causar pavor Quando a gente estiver lutando Os orques negros São os mais fortes Malignos e brutais De todos os pele verdes Mesmo diante desses padrões Gringor é grande Forte, maligno e brutal Pegaram o atributo Do driver de habilidades Do gringor E colocaram aqui Mas É um orque negro também Então Funciona Vamos colocar aqui Mais dois rapazes Param de criar mortes Eu não faço ideia De quem é você Só queria saber Cadê o casador O que vocês fizeram com ele Esse aqui Eu vou pular aqui Com o gringor Pra atacar o pico mortal Ali Tá Já estamos com Guarnição aqui Agora pode vir Uma rebelião Eu provavelmente Não vou atacar Os scavenses nessa parte Mas eu queria saber O que vocês querem Que eu faça com o Quick Que com certeza Tá vivo aqui Em Karagel Hood Ainda aparentemente O que vocês querem Que eu faça com ele Eu não vou pra lá agora Mas Já me deixa nos comentários O que vocês querem Que eu faça com o Quick E quais facções Se vocês querem Que eu faça vassalo No caso Eu já falei Que eu vou transformar O maior número de vassalos De orques possíveis Mas se tem algum tipo De outra facção Que você quer que vire Vassalo minha E que faça sentido Por favor Não venha falar Faz anão de vassalo Porque um anão Nunca aceitaria ser vassalo De um orque Mesmo que ele fosse lá pedir Então Se você quer Alguma outra facção Que possa ser vassalo Dos orques Me diga nos comentários Vamos ver ajudando A guia na campanha Gente Bom Acho que é só Passar o turno Agora mesmo Dora que não vai fazer Nada comigo Que eu não alcance Nesse turno Então Passa o turno Para cada homem abatido Dois ou três Estavam lá Para tomar seu lugar Parecendo haver fim Para eles Eles tinham encontrado Um oponente Que era tão indiferente As perdas quanto eles Um exército de homens Tão indiferente Dos homens fracos do oeste Grigor lutou com Cron Por horas E quase ganhou Mas depois de horas De batalha Com milhares de mortos Em ambos os lados Foram os orques Que foram derrotados E que fugiram Do campo de batalha Agora outro capítulo O nome Ou melhor Pons de interrogação Ano 2522 No império Depois de Sigmar Obviamente As forças do bem Se reuniram Para preparar a invasão Do caos do norte No conselho Informações de todas as raças São compartilhadas Para que possam Elaborar uma estratégia Que salvará o velho mundo Da destruição É dessa informação Que ouvimos sobre Gringor Após a derrota Os anões das montanhas De fronteira do mundo Trouxeram o seguinte As tribos orques As tribos orques e goblins Das montanhas Da fronteira do mundo Estão se juntando A bandeira de Gringor Pele de Ferro Que lutou por muito tempo Contra as tribos Kurgan Mas que agora Tinham jogado muitos lutadores Dos deuses das trevas Porque ele fez isso Não é conhecido Mas há rumores Que a primeira vez Que ele foi derrotado Em batalha Que era a primeira vez Que ele foi derrotado Em batalha Ele agora procurava Se provar novamente Aos olhos De seus próprios deuses Outros chefes orques E senhores de guerra Estão fazendo o mesmo Unindo forças Com os campeões do caos Para a feroz batalha E saques que a invasão Tocaria Ok O negócio aí dos Opa Tor aqui Chegando aqui perto Aparentemente Você não tem alcance É eu também não tenho O que eu poderia fazer É tentar fazer uma emboscada Mas mesmo a emboscada Não seria garantia Que eu fosse conseguir Fazer alguma coisa de útil Aqui Sei lá Poderia botar o gringor Ah não Não tem alcance O cara que é azul Tá muito forte 12 na guarnição Acho que eu consigo Bater Depende aí Do que que o Tórico vai querer defender Vamos ver Se eu pegar a cara Que é azul Acabo com o recrutamento Deles Então Eu vou vir aqui Encher o saco Montei a sombria Vou pegar ela também Vamos ocupar Daria uma pilhagem Muito boa Isso aqui Mas eu não tenho Interesse em pilhar Essa região Que eu quero conquistar Audazes Indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Bônus de vestido Mais 2% Liderança Mais 3 Tá Ganhou um regimento Anomátic de lobeiros Únivo agudo Para a grandiosa Bizarra lua Morsliebe E esses lobos Estão prontos Para levar os lobeiros A guerra É Vamos colocar aqui Caça inimigos Que eu ainda não posso Colocar aqui Infelizmente É só nível 12 Tá Aqui Vou colocar Frenesi Para ele Borgut É uma criatura Simples Direcionada Brutalmente E Incompromissada E sujeita A qualquer Intoxicação De selvageria No calor da batalha Agora ele tem Frenesi Decreto Aqui Vamos colocar Crescimento Tem rascunigro Acho que dá Até para melhorar você Ou não Precisa de Mais um Crescimento Ok Bom Você aqui As rumpas Você vai tentar Atacar o exército Do Torek Mesmo que você perca Acho que você machuca Na verdade Tenta atacar o pico Do meu corpo Porque o Torek Vai fugir agora Aqui Montanha Sombria Pode deixar esse negócio De recrutamento Que dá uma leve Guarnição Esse exército Vai querer Atacar a gente Com certeza Depois Se ele usar o caminho Subterrâneo Ele morre Mas eu vou aproveitar Que eu estou aqui E recrutar mais Dois rapazes Para o Gringor E aí a gente Deixa o exército Dele com 20 Eu vou até aproveitar E tirar Ah não dá Porque eu não tenho dinheiro Senão eu já trocava Aquele Goblin ali Ok Bom Meu nariz está uma beleza Porque está frio pra caramba Então eu peço perdão Pelas As fungadas Aí Tá Passa o turno Vamos ver se os anões Vão querer voltar Para defender ali Cara que é azul Como a hora Parecia sombria Para o Império Valtem finalmente Trouxe o escolhido Eterno Archeon Para um único combate Em vingança Pelo corcel Que ele havia perdido Para a artilharia do caos Valtem destruiu Um monte de demoníaco De Archeon Arremessando o caos Do Senhor da Guerra No chão Quando ele levantou O martelo de Sigmar Para o golpe mortal Archeon liberou O poder demoníaco Divertido Divertido? Acho que não é divertido Bom Libertou o poder demoníaco O golpe de Valtem Ainda abriu a armadura De Archeon E o jogou no chão Enquanto Valtem Tentava libertar A lâmina de Archeon Archeon recuperou os pés E deu um outro golpe Mortal em Valtem Abrindo o peitoral E jogando-o de costas Aparentemente Em estado de choque Ao ver a marca de Sigmar No peito de Valtem Archeon foi acusada Por Luthor Hus Que acertou uma série De golpes No Escolhido Eterno Incluindo um forte golpe Na cabeça Que o derrubou Em um joelho Caraca Ele ignorou tudo Tá indo pra ter que engorrar a caça Toda hora que tá loucaço Ah O meu ar morreu Archeon venceu o Rus No entanto E o arremessou Através do campo de batalha Arquejando Sangrando E a cabeça de Archeon Encontrou A do Orque Senhor Gringor Pé de Ferro Estiraçando o escudo Do Lorde do Caos E mandando Esparramado Gringor golpeou o Archeon Duas vezes ao redor do rosto Antes de colocar o machado Na ponta da garganta Do inimigo Em vez de dar o golpe final Gringor poupou seu oponente Deixando-o cair no chão Pacto de inagressão Deu O arque proclamou Gringor é o melhor E saiu do campo Aplaudido por seus seguidores Essa parte aqui Pelo que eu lembro Muita gente fala que Não aconteceu de verdade Na história do Warhammer Mas no site que eu acompanho a história Tá escrito o que aconteceu Então eu não sei quem tá certo Mas A gente aceita que sim Pacto de inagressão Pagando 900 Bom, eu realmente não pretendo Atacar vocês agora Vocês estão pagando Então Com certeza Tá Nosso exército O A foi derrotado em combate Precisa recuar para lamber as feridas O exército de Uaz Rumpa Sofreu uma derrota corajosa Contra as forças de Thoric e Ferroselha Controlados por Karak Azul Em batalha no pico do rancor Bom, daqui a um acaso Vai cair aqui Então eu vou até tirar Esse negócio daqui Bom, eu poderia vir aqui Atacar a Karak Azul Agora que O Thoric tá lá atrás Infelizmente Esse exército Vai ficar me incomodando Também Enquanto eu estiver Perambulando pra cá E agora Eu com certeza Vou acabar perdendo Uma das cidades No processo Thorfeng É, agora é a hora Realmente É só a hora de brilhar Meu querido Eu permaneço Com a ideia De atacar os Os anões Aqui com a sua cidade Então vamos lá Quem você está perdendo Mais é eles Pronto Aqui Uma arite Uma torre É o suficiente Pra gente esmagar Uns nanico aí E o Gringor Eu vou pular com ele Pra Cá Pico do rancor E eu duvido Que o Thoric Vai querer vir aqui Mas eu vou mandar Esse exército Vim se matar aqui Aqui Tenho uma casa Não vou gastar em você Melhora esse negócio aqui O sofrimento de valaia E pode melhorar Esse crescimento aqui também Pra gente ganhar reposição Beleza Para o próximo motor A gente faz o cerco De cara aqui azul Depois a gente já Pula com a mina Do ferro antigo ali E o Thoric Vai começar a perder Muitas coisas aí O cara de Tommy Até tem guarnição Talvez ele tenha Pra brigar Com o barundinho aqui Mas ele provavelmente Tinha que ele voltar Pra pegar a montanha Sombria agora Então você vem se matar Então você vem se matar Nesse exército aqui Que aí machucado Eu tenho mais certeza Que eu consigo defender Eu só não sei bem Pra onde que ele vai Acho que ele não alcança Nenhuma das duas Aqui agora Então eu vou esperar Pra ver pra onde que ele quer ir E aí eu recruto um senhor Só pra ajudar na defesa Passar o turno de novo Os tempos finais Durante o fim dos tempos Urzeg O grande profeta verdão Finalmente percebeu Que o campeão de Gork E Mork Não seria um Mas dois pele verdes Liderando o A Acreditando que Gringor Era o campeão de Gork Ou possivelmente de Mork Enquanto Skarsnik Era o campeão de Mork Ou possivelmente de Gork Ele decidiu informá-los De seus destinos E uní-los em um grande Uá Gringor começou a atacar Ao leste Encontrando o império Orc do esmaga-pescoço Gringor derrotou E absorveu suas forças No crescente Uá Os Robb Goblins Kans Foram os próximos A serem esmagados E assimilados na Horda Verde O exército de Gringor Continuou a crescer Com Orcs entrando Por todo o mundo conhecido Gringor mais tarde Ficou vinculado Aos Ventos das Feras E comandou um enorme exército Conhecido como Opa Não é conhecido como Opa Mas Thoric atacou aqui Tá Ele só apelhou O Banjo só vai machucar o exército Se ele não pegar a cidade pra ele Vai tentar voltar Pra salvar a cara que é azul Agora Provavelmente Esse aí Indo pra Montanha Sombria Não alcança Vou botar o Senhor ali O exército de Gringor Continuou a crescer Com Orcs entrando Por todo o mundo Conhecido Gringor mais tarde Ficou vinculado Ao Veio das Feras Com o seu enorme exército Conhecido como O O A Bestial No processo Ele conseguiu conquistar Os reinos ogros O Gressus Dente de Ouro Que era ferozmente vaidoso E independente E tentou resistir Mas Gringor foi capaz De matar um enorme monstro Que bateu na cabeça Com sua própria Clava Os ogros Viam Gringor Como um avatar vivo Do grande Mordida E assim Toda a raça Ogra Decidiu segui-lo Também Com o poder combinado Das raças Pele Verde Opa Com o poder combinado Das raças Pele Verdes E Ogro Onde está meus dentes Um dos chefes Que o C Mais confia Voltou na invasão Com a mão vazia Foi o que ele disse Mas o capacete dele Está brilhando Que só Onde foi que ele Arrumou o tutu Para engraxar Aquele capacete Exigir os dentes A gente perde a liderança Não precisa se preocupar A gente perde a liderança E a gente perde a agressividade Não Quero os dentes sim Dá aí os dentes Tá Então Gringor Vamos atacar aqui O pico do rancor Acho que esse aqui Eu vou só pilhar Vamos pilhar esse aqui Só para atrapalhar eles Seja agora Está level 1 E aí Se esse carinha aqui embaixo Agora quiser Pegar a montanha sombria Vai ter que lidar com o Gringor E aqui Eu vou atacar a cara com azul Com certeza Então Vamos salvar aqui E vamos lá fazer Esse cerco Surpreendentemente Dá para colocar esse orc Na muralha Então eu com certeza Farei isso Vamos colocar aqui E nessas duas tores aqui Só que eu quero que vocês coloquem Esses rapazes aqui Porque os de lance Eles são menos resistentes Quer dizer Eles acertam menos o ataque Se eu me lembro bem 30 É 24 Então eles acertam menos mesmo E aqui o Arith Quem vai empurrar Vai ser um dos goblins Os goblins vão atormentar no portão Enquanto a gente atormenta com os rapazes Na muralha ali Então eu espero aqui vocês Vocês aqui E os rapazes Espera aqui Porque vocês vão Atormentar no muro Beleza Começa Pause Vem para cá você Vocês aqui Aqui Coloca aqui Vão dali Eu vou até andando Porque Na verdade eu vou esperar Porque eles estão com os pingardeiros Ali vai arrebentar Meu senhor Se eu mandar ele Vem um grupo de goblins Aqui atrás Só para empurrar o Arith Caso precise Quando o portão abrir A gente vai Mas vai andando Se não vocês vão passar os goblins Ali Vamos que o musgo Está louco para lutar Está dando aqui Um sermão Nos rapazes Que vão lutar com ele Fazer um discurso Que eu nem vou me arriscar A fazer Porque eu vou errar Metade das palavras Que eles falam Não tem como fugir Do alcance Das armas deles Então só vai Mas agora que eles estão ocupados A gente pode mandar aqui O musgue Vamos aproximar aqui Outros rapazes Que é muito tiro Mas assim que a gente ia entrar Já era Os dois grupos ficaram Unidos aqui Não era para bem Para ficar assim Então volta aqui Eles tem quase a mesma velocidade Aparentemente Os outros goblins Os outros goblins Podem vir para cá Beleza Você sobe aqui Sobe aqui Foca em matar Esses arqueiros Agora Os estrangeiros Também Esses nanicos Pegaram a tribo Errada Para atacar Gosto como o work Dá uma barrigada Em um dos golpes dele Vocês aqui Arqueiros Goblin Chega aí Sobe na escada Aqui Fica aqui vocês Fizeram ajudar ele Também No muro Vou subir um rapaz Para brigar Aqueles arqueiros Ali Porque só os goblins Não vão ser o suficiente Agora a gente está batendo No portão Vamos dale Como é que está aí Musg Se divertindo muito Acho que sim O que não quer aparecer na câmera Não Portão quebrado Bom Vocês podem subir Aqui Sobe um pela torre Outro pela escada Porque aí Fica de boa Os anões Com certeza Eu vou conseguir Segurar tranquilamente Essa galera Do portão Daqui a pouco Chega ajuda E com ajuda E com ajuda Eu quero dizer O musg Descendo ali Descendo o supapo Na cara deles Toma distraído Libera o portãozão Bom Fica aqui Um goblin Aqui Outro aqui E agora A gente faz A limpeza Do muro Pode ser Pode ser que morra Muita gente Nessa batalha Aqui O portão É pegar a capital De cara que é azul Trazendo mais um grupo De guerreiros A nós Ali Estou tomando tiro Da catapulta deles Ela está sozinha Lá agora Então é a hora Perfeita Para a gente Descer lá E bater nela Vamos lá Desce vocês Rápido Rápido Mas é boa Da catapulta A gente vai lá Pegar ela Vamos lá Se ela ficar atirando Aqui Não vai ser Muito bom Para a gente Não No momento Ela está atirando Os arqueiros Então é até De boa A gente Sobe logo Lá Os arqueiros Como é que está Complicado De correr De correr Quero que vocês passe Para flanquear Aquela galera Ali Gente Estou chegando Catapulta Está se mesmo Causando pavor Então é difícil Os anais Querem correr Aqui Agora sim Rapaz Tira aí Agora Um grupo Saiu fora Já matou 63 Aqui O musg Passa reto Aí Vocês não estão Atacando Ninguém Vocês estão No meio Você está Parado Passa Reto Difícil Viu Vamos Aqui O negócio De liderança De vocês Se dá mais Tá corpo Para corpo Também Pode ser Que ajude Vocês podem Atirar As flechas Aqui Esse negócio Do muro Dos arqueiros É muito Zoado Olha o Trampo Que eles fazem Para atirar Uma flecha É muito Bizarro Achei que Vocês estavam Perdendo Já ia ficar Puto Aqui Vai Eles estão Quase Correndo Para A gente Atacar Eles Por Trás Tá Precisando Eles Perder Muita Gente O Thoric Vai Me Matar Depois Corre Meu filho Três Liderança O Mundo Já matou 83 Caca Balesteiro Mais resistente Do mundo Tá Correu Aqui Os Lançar Rancores Então Finalmente Vou Poder Pegar Aqui Os Da Cidade Aí Eles Perdem Bom Liderança Deles Pode Ficar Aí Eles Vão Fazer Nada Correram 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 Agora Flanqueia Com Tudo Tá Musgui Tá Na hora De você Voltar Lá Ajudar Lá Em cima Agora Você Ajudou Bastante No Portão De você Deixa Só Um Grupo Perseguindo Aí Um Grupo De Goblins Depois De Subir Ali Ajudar O Musgui Vão Lá Vão Juntar Os Rapaz Aí Bota Nanico Aê Velho Boa Caramba Grande Busgui 126 Kills Tá Pelo Bicho É um Monstro Eu quero Que você Mate Mais Tem Que você Vai Acabar Matando Mais Os Nossos Do Que Deles É Tá Bom Ok Então Por que Parece Que A gente Não Perdo Nenhuma Unidade Por Completa E A Agressividade Aumentou Bastante Por Por Da Vitória Então Muito Bom O que Eu ganhei Aqui Estandarte Da Disciplina Mais Liderança E Deixar Unidade Inabalável Vou Colocar Isso Aqui Para Alguns Rapazes Aqui Pode Ser Vocês Acho Que Que matou Mais Que De 80 Merece A Tapilhagem Aqui É Muito Boa Mas Eu Vou Ocupar Essa Região Aqui Estandarte Disciplina Aqueles Que Vão A Guerra Com Estandarte Da Disciplina Ou Fazem Sobre O Olhar Severo Da Imagem Estampada Na Bandeira Ciente Que Deverão Lutar Seja Mais Demandar Ok Então Já Tem Aqui O Dessa Galera Tira Tira Um Desse Pega Mais Dois Rapazes Junta Aqui Os Goblins Pega Mais Um Rapaz Tá Tem Que Engra Casa Não Vou Te Consertar Porque Não 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 Vale A Pena É Cara Que As Gal No Entanto Ganha Mais Ainda Vale Muito Aqui Também Roja De Ferro Os Orques Conseguiram Montar Um Exército Cheio Aqui Então Acho Que Eles Vão Conseguir Segurar Os Anões Por Um Tempo Vai Ter Rebelião Aqui Também Penhasco Negro Isso É Bom Pra Mim Vai Ter Uma Rebelião Bem Alta Por Que Tem Corrupção Mas Está Descendo Um Pouco De Estabilidade Também Colocar Aqui Montanha Sombria Melhorar Será Que Vai Dar Tempo Para Botar Muralha Ali Para Caso Os Vampiros Deem A Louca E Depois Ataque A Gente Passo Turno E Eu Deveria Estar Lendo Mas Estou Aqui Moscando Deixa Eu Lembrar Onde Eu Parei Ataque Com o poder Combinado Das raças Pele-verdes E Hugo Gringor Levou Suas Ordens De volta As Terras Negras Muitos Escravos Pele-verdes Ouviram As Profecias Dos Avatares De Gork E Mork E Revoltas De Escravos Acontecem Em Todo Império Dos Anões Do Caos Eventualmente O War Colocou Centenas De Milhares De Peles Verdes Livres Dos Poços De Escravos E Lutaram Contra Seus Mestres Sádicos No Final Império Dos Anões Do Caos Foi Destruído Enquanto Gringor Estava Em Seu Trono Ornamentado Como Conquistador Ele E Todos Seus Guerreiros Foram Teras Transportados Para As Imensas Torres De Mindenheim Tá Ele Tacou A Montanha Sombria Achei Que Ele Não Tinha Alcance Ainda Esse Maldito Vou Atacar Ele Oxi Quis Se Matar Ele E Todos Os Guerreiros Foram Teletransportados Para As Mensas Torres De Mindenheim Para Participar Da Grande Batalha Que Finalmente Decidiria O Destino Do Mundo Foi Durante Essa Batalha Final Que Gringor Enfrentaria Arquio Em combate Individual Mesmo Montada Em cima De Seu Cavalo Lendário E Cercada Pelas Espadas Do Caos Gringor Provou Ser Forte Demais Para O Escolhido Eterno Quebrando Seu Capacete Destruindo O Olho De Sherian Com Uma Única E Poderosa Cabeçada Arquion Entrou Em Pânico E Foi Forçada A Convocar O Poder De Seu Demônio Para Finalmente Acabar Com Grande Orc Na Morte Gringor Finalmente Alcançaram Seu Objetivo De Ser O Melhor Tá Conselhando Chega Eu Gosto Você Mas Nem Tanto Assim Os Salões De Carcazul Caíram Para Maré Verde Os Peres Verdes Invadiram Poderoso A Poderoso Montanha Anã E Saquearam O Poderoso Arsenal Dos Daoi Com Melhores Armas Em Mãos A Maré Vermelha A Maré Verde Está Ainda Mais Mortal Então A Deve Ter Ganhado Algum Bônus Agora Está Na Hora De Parar De Brincar E Enfiar A But Nada De Uma Vez Usermos O Fim Do Mundo O Império É Tudo Do Gringor Destruiu Os Tire Eles Das Terras E Comece O A Armadura Para Todas Unidades E De 7% 7% Todas Unidades 7% Tá Gringor O Cara Tá Em Marcha Ali Mas Por Que Pareça Ele Ainda Está Longe Do Alcance Incrível Não me surpreenderia se ele conseguisse fugir Ah Se a guarnição pudesse atacar Ou se eu pudesse botar um senhor e ele pudesse atacar nesse turno Nem recrutar senhor eu posso Triste Parece recrutar um senhor aqui eu acho que eu já podia atacar no mesmo turno Bom Gringor vamos aproveitar que eu estou aqui Pega mais um rapaz aí Para tirar esse Goblin Vamos tentar fazer uma emboscada para o Torek Ver se funciona Gringor Hacaz Pode reparar agora Coloca Crescimento Possivelmente vai ter rebelião né mas vamos tentar defender Gorgsfish O Gorgfeng nem se mexeu Pedi para ele vir aqui e nem veio esse maldito Tá vai demorar ainda uns 5 turnos para a gente ganhar um outro Ua Vou parar de cortar rapaz um pouco porque minha renda está bem baixa Mas os exércitos estão fortes agora Não forte né mas forte o suficiente para sair atacando as cidades e pilhando aí Sem o conhecimento de Gringor ele ajudou a garantir a vitória de Sigmar quando ele também enfrentou o Escolhido Eterno Por enquanto Heldenhammer estava longe da força total Arkeon estava agora ferido Seu secto aleijado E sem seu terceiro olho Qualquer vantagem que ele tinha agora estava perdida Mas mesmo assim que eu me lembre o Arkeon ganha Mas enfim Equipamentos de guerra e habilidades Gringor era um avatar quase imparável de raiva e destruição Mesmo poderoso Arkeon não podia ficar sozinho contra ele Exigindo o poder de Uzzu Que finalmente o derrotasse Balas covardes simplesmente ricochetearam em seu crânio E as maiores feridas foram ignoradas pelo corpuleito guerreiro Ele até supostamente venceu o próprio Mork em uma disputa de cabeça Ô louco Gitsnik Esse machado grande e manchado de sangue cujo nome significa Opa Falei que ele ia fugir ainda Esse machado grande e manchador de sangue cujo nome significa simplesmente matador de inimigos Tem muitos encantos e bolsas acorrentadas a seu cabo Este contém poderosas feitiçarias tecidas pelos poderosos xamãs orcs Que permitem a Gringor manejar Gitsnik com grande velocidade Armadura forjada de sangue Atingida com cicatrizes e torcida assim como o seu portador Armadura de forja de sangue serviu Gringor bem em muitas batalhas O olho que tudo vê de Mork Esse pequeno e potente artefato está pendurado na armadura de Gringor Os spoilers de uma disputa vitoriosa com o próprio Mork Gringor alega Através de seu talismã, Mork vigia Gringor e o protege dos feitiços inimigos Beleza Bom, essa é a que a gente vai ler por hoje da história do Gringor Que já deu bastante Vanglor é fútil Dizem que você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas Do que administrando o reino Dizem que você é um idiota Esperemos que é um verdadeiro idiota Talvez uma estratégia mais modesta Aquela liderança Vamos colocar aqui para o Borgut Quem ainda é de spoilers pós-batalhas Que aí eu ganho 40% a mais Junto com o negócio do Gringor A lealdade de Borgut é absoluta A mão direita de Gringor Também é a mão direita de Gork Ok Vou tentar fazer uma emboscada aqui em Montanha Sombria Vamos ver se eu pego essa galera Que está fugindo o tempo inteiro aqui Isso não vai dar certo Só perdendo tempo com eles Eu acho que eu não alcanço Eu até alcanço Mas eu vou ter que lutar com dois exércitos ao mesmo tempo Mas a maior parte deles é arqueiro Então Já que você está em marcha Eu não posso perder essa oportunidade Ok Os reforços deles vão vir aqui do lado direito Mas eles colocaram o exército do lado esquerdo Então a gente pode tentar cortar aí O reforço deles Atacando esse lado aqui o mais rápido possível Já que eles estão em marcha Estão muito cansados para ficar correndo para lá e para cá Vou colocar aqui uns rapazes aqui espalhados Que eles têm artilharia Boys Fica aqui vocês Arqueiros Fica aqui atrás Musg Fica aqui no meio Que você vai atacar o senhor deles Começa E vamos para cima Eita problema Não estamos para cima Aí Ó Musg Você pode caçar aqui o senhor das runas deles Pega aqui as artilharias Eles estão com um monte de unidade machucada também Bom é que quanto mais eles ficarem se mexendo Eles não vão usar artilharia Então Eu chego mais rápido Eles não tem artilharia aqui né Só arqueiros Excelente Mas eu vou deixar a cara aqui azul Com presas vermelhas mesmo Faz sentido Já que ele é Inimigo imortal do casador Só queria saber cadê o casador Mas enfim Sumiu Manda que o Musg Aguenta Onde você já pode se jogar aqui Vem para cima desses lança-serdos aqui Esse perdeu bastante vida Mas Não vai perder muito mais Quando o combate começar mesmo Nossa Mas focaram mesmo o carinha aqui Todas as flechas Geralmente está da vida dele Quero ver fazer de novo Aquele meme do pica-pau Bonito Faz de novo Tá bom Você pode pegar aquele lança-cores ali atrás já Não precisa de permissão Arqueiros Primeiro dos arqueiros dele Pega aqui Será que eles estão tentando fugir A única escapatória é a morte Por que eles estão tentando fugir Desculpa agora! Estou indo mais rápido! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Preciso! Não se preocupe! Não se preocupe! Não quero nenhum nanico fugindo aqui! No momento! Descubra! Descubra! Vá! Obrigado! chware para! Atascar! Senão! Nós estivemos! ComOR! Copa! Lгор calma! Vamos pra cima desses galera ali Vem aqui vocês Vamos pegar esse reforço deles aí também Sem tempo Flecha neles Cadê o general deles? Vamos pegar lá Persegue aqui Vem pra cá Persegue aí Vocês vêm pra cá também Tá difícil o trânsito aí, ô Musg Pisa nos Goblin, mano Alô, Creative Assembly Cadê a animação do Orc grande pisando nos Goblin que tá na frente? Tá, pega essa galera aqui Tem um rapaz de sobra aqui pra bater em vocês Aí, finalmente deixou passar, velho Caramba Aí da frente, Nanico Esse exército aqui é o que tem que perseguir mais, que é a guarnição Esse não vai morrer por completo Porque o outro aqui tá em marcha, então... De boa Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ataca aqui Vem pra cá, aqui, aqui Ataca aqui Alguém começou a marretar alguma coisa em casa aqui Que time Vem pra cá, senhor das runas Vem pra cá, senhor das runas Vamos conversar um pouquinho Coisa rápida Coisa rápida Já tá correndo já Vai perseguir os anãozinhos ali Tá, pode esquecer essa galera aí Vem ajudar a perseguir aqui As fantarias Que eu nem sei quais dessas aqui são da guarnição Eu acho que são só as que estão desse lado aqui Mas Vou perseguir a maioria aí, de qualquer forma Enquanto que der pra vocês matarem, tá bom, velho Preciso muito de javaleiros nesse exército É, gente, presta desculpa pelas marretadas aí Mas não tem o que fazer Um dia, quem sabe, eu tenha aquelas paredes anti-ruídas, né Ok, vamos jantar aqui esses nanicos Então o exército inteiro sumiu, como eu falei E aí agora só temos a guarnição aqui Mas eu não alcanço ela, infelizmente Mas no próximo turno a gente pega E aí se eu pegar essa cidade aqui Vou ter que pegar o pico do rancor só E eles vão ser obrigados a se matar em Algum povoado aí Porque eles não vão ter cidade nenhuma Bom, vai ter rebelião aqui Eu só não sei aonde Espero que seja no sofrimento de Valaya Porque é o lugar que eu tenho mais proteção Mas eu vou tentar aqui Reforçar aqui uma região O cara de Tome pode melhorar aí também Mas muito bem Estamos quase matando Musg na segunda parte da campanha Isso é ótimo Passemos o turno de novo Só quero terminar de destruir o cara que é azul aqui E aí eu encerro essa parte Acho que dá tempo, tranquilo Aí teve rebelião onde não fala a região Por favor que seja o sofrimento de Valaya Vamos ver se os nanicos ali caem na emboscada do gringor Eu já mato eles Nossa, paz entre os bichos insubordinados da Lothortinha e Lothortinha Mas quando você joga com Lothortinha você não pode nem ter que ir em negociação com eles Como isso pode acontecer? Eu hein É... não deu tempo de desacelerar em Karakazu Ah, eles não caíram né Sei lá pra onde que esses nanãos estão indo agora Mãos sanguíneos foram destruídos Mãos sanguíneos foram destruídos Gork ou Mork Os garotos estavam querendo saber qual o nome é pra gritar primeiro na hora da guerra Tem uns rapazes que querem gritar Gork porque ele é sabiamente forte E tem uns que querem gritar Mork porque ele é fortemente sabido Caramba, é difícil escolher hein Acho que eu vou de Mork Tá, rebelião vai ter agora em Karakazu Onde tiver rebelião agora? Sofrimento de Valaya Pelo menos isso Eu vou deixar um orc chefe de guerra aqui Só pra proteger aqui pra gente Pode ser esse estrategista aqui O Bogirub Blackblog Ok Vamos pegar aqui Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam amuleto da sorte enganam o destino Pelo menos temporariamente Beleza Vamos colocar o patroquilheiro em marcha Pra gente andar mais longe agora Falta só o pico do rancor Mais uns anões aqui Desavisados Não sabia que o Gringor estava aqui na espreita Pra pegar eles Então agora morreram Beleza Olha que spoiler maravilhoso aí Poção na temeridade Aqueles que bebem desse extrato podem ser tolos Mas são tolos corajosos Isso sim Próximo turno já alcança aí Vamos colocar Dilacerador Um dilacerador Tamanho e seu poder Pode dilacerar seu oponente Cortando e pulverizando-o Até que para ele O único fim possível seja a morte Mano, olha nosso dano de arma Parece até que a gente está com a espada de Kain E ainda nem fiz aquela batalha lá de cima Bom, vamos melhorar aqui o Gringor Hakaz Pra botar uma muralha depois também Relaxa aí O Gorfeng Daqui a pouco vou continuar uma província Espero que você faça alguma coisa de útil com ela Só preciso pegar nível 2 na cidade Pra que você tenha uma guarnição Se não você vai perder a cidade Rapidão Vou até tirar isso aqui do Minas do Ferro Antigo Ferro Negro Pra colocar um negócio de crescimento Pra melhorar logo aí a cidade Só mais um turno aí Cara que azul Adeus Aí eu vou subir com o Gringor Pra fazer aquela batalha de busca Ali em cima Não é de busca É uma batalhinha Tipo uma micro história aí Da campanha Encontrei o Clambellis E o Quick Tá no meu território Ah, Quick Quick, Quick, Quick É o barulho que eu vou fazer Quando eu apertar esse pescoço Ninguém falou pra você invadir aqui As montanhas do Gringor Então realmente Eu preciso que vocês me falem O que vocês querem que eu faça com o Quick Agora que ele invadiu as minhas terras Ele não tá me atacando Mas ele invadiu as minhas terras É um crime grave Pelo menos pra mim Vamos convidar ele Danha Por favor E aí E aí Oxi, suas forças estão tendo problemas para lidar com as diversas ameaças adiante. Você também? Talvez seja uma boa ideia diminuindo a dificuldade. Caramba, realmente eu sou tendo muita dificuldade de jogo, você não tem ideia. Eu não perdi nenhuma batalha até agora, devo estar tendo uma dificuldade, pelo amor de deus, essas coisas que a gente tem que ver no jogo, isso aqui é novo né, nunca apareceu isso para mim. Rebelião iminente, passo mortal, é penhasco negro né. Tenho até medo do que vai vir nessa rebelião aqui, mas tem bastante gente na guarnição aqui, espero que eu consiga defender. É o jogo tentando me salvar da rebelião. Beleza, pico do rancor, última cidade aí dos Nanico. Vamos ocupar. Caraca azul destruída. Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3, eu vou atacar. Dimensão da hora de liderança mais 20% eu vou atacar. Coletor de barbas. Ótimo, mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes. Liderança mais 3, eu vou estar contra anões. Tá, gringa, vamos colocar aqui. Sempre o maioral. Nós é os mió, mió que todo mundo. Tá, aqui vamos colocar também o negócio de crescimento, né. É, realmente eu acho que eu vou perder aqui com esses exércitos. Eu já vi que tem orque selvagem, golpe da noite. Não vai ser tão simples derrotar. Esse regimento enomado seria bom colocar aqui. E aí eu já tenho uma cavalareira para perseguição. Uma pena que eles não têm dano perfurante, né. Mas o músico vai ficar cuidando de cada que as ruas até que eu consigo botar uma muralha. Aí eu vou entregar para... Para os presas vermelhas. Se tiver umas rebelião, melhor ainda. Porque ele já ganha até experiência. Vou até deixar do lado de fora da cidade aqui. Gringa também. Pode ficar do lado de fora, que eu quero que tenha rebelião mesmo. Que é para ele ganhar experiência aí. E liberar um exército do A. O gringo vai vir aqui batendo essa rebelião. Vou passar o turno só mais uma vez. Que é para a gente... Começar a próxima parte já com movimentos disponíveis. Provavelmente a rebelião vai me atacar agora, né. Então eu salvo e luto a batalha na próxima parte. Já vi ali que parece que mudaram a bandeira do Teclas. Não tinha percebido. Da ordem dos mestres feitiços. Não tinha percebido. Estranho Kui que tem invadido o meu território. Era mais fácil ele ter invadido o território do Gorfeng. Aqui está mais perto. Só tem um agente dele aqui. O engenheiro do Finn, aparentemente. É, tem esse problema aí. Se eu deixar o Skaven, mesmo que seja de vassalo. Ele pode ainda assim construir um laboratório subterrâneo aí nas minhas províncias. Isso seria um problema. Então eu votaria por destruir os Skavens. Afinal, o Gringor lutou várias vezes com os Skavens, né. Mas eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu faça com o Quick. Porque mesmo ele sendo uma sala, tem o risco de ele explodir uma cidade minha. Eu construir aí uma... É... Uma bomba subterrânea ou aquele exército subterrâneo. Então tem que tomar cuidado. Aí, ele veio atacar agora. Tá, a resolução está meio a meio aqui. Quer saber, vamos fazer essa batalha nessa parte, vai. Aí a gente não deixa para o próximo. Ok, vamos focar aqui em derrubar essa catapulta deles aqui. Parece que tem dois lobeiros. E o problema é que eles têm rebanho de Squigs e também tem lobeiros. Então vai ser meio chato de pegar ela. Mas eu vou tentar. Coloca aqui... Aqui atrás mesmo. Como é que vocês lidam com os Squigs? Tá, é uma ameaça fraca. O importante é só impedir a catapulta. Coloca os Goblins aqui na frente. Os rapazes aqui. Vocês aqui. Vocês vão focar naqueles lobeiros ali. Então vem para cá. Grupo 1. Vocês vão focar nas carruais ali. Só tem uma. Tá, começa. Pause. Tá, vamos tentar ignorar esses lobeiros aí. Vamos para cima. Eu juro que eu não sei que barulho é esse aqui em casa, mas está acabando o vídeo. Então peço a paciência de vocês, porque não tem realmente o que fazer aqui. Porque quando querem atrapalhar, não tem o que fazer, gente. Infelizmente. Vamos lá. Bom, você vai pegar o general deles ali, né? Então esse aqui é um orc de chefe de guerra normal, que é o que tinha no jogo já. Isso aqui é muito chato, porque só tem esse modelo, né? Eu gosto que todos os meus exércitos tenham um senhor diferente para ficar mais legal. Se possível, é claro. Os lobeiros deles já vieram se matar aqui, então. Não sei se foram pegos aí por Gómez da noite. Não, não, não. Passa direto, velho. Vem para... Vem para cá vocês. Passa para cá. Passa para cá. Vem para cá. Você vem para cá. Ainda não apareceu a caveirinha dos lobeiros, então não morreu. Cada um mirando o grupo de arqueiros aí. São todos os arqueiros de Gómez da noite, então é mais difícil de matar. Tá, ignora um pouco essa catapulta aí. Vem ajudar aqui a pegar os arqueiros. E vocês dois no mesmo grupo, que eu acho que dá certo. O importante é a rebelião não ganhar. Meu senhor está apanhando um pouco, porque ele está lutando no meio de um monte de gente aqui. Vamos mandar ajuda aqui para ele agora. Tá, correram. Vamos perseguir então. Deixa eu lavar os Goblins giratórios aqui. Tá, vem vocês dois aqui nesse arqueiro de Gómez da noite agora. Você vê que esses grupos aí correram, né? Então, me persegue aí. Mais importante. Mira aqui vocês aqui. Um de vocês mirando os lobeiros. Continua acertando a carruagem aí. O general deles está perdendo aqui, porque ele saiu de perto. Mas a vitória está próxima, meus amigos. Não temos muralha, mas temos a ferocidade dos Orcs. Dez, falta pouco. Vai, vai, pega mais uns dois aí para garantir. Aí, beleza. Beleza. Vamos pegar o outro grupo agora. Vou atirar nos grupos aí que estão mais perto. Só machuca um pouco o senhor deles aí, porque eu não quero que eles voltem com o senhor de vida cheia. 23, vou dar uma acelerada aqui. 16. 11. 9. 7. Pronto. Próximo grupo. Ih, lobeiros. Esqueci de parar aí, mano. É para você pegar o cara que está mais longe. Tá, pode deixar o general dele vivo aí. Sobrou de vida dele. Não foi muito, tá ótimo. Agora não vai dar para você alcançar. Ah, os caras estão perto da linha já. Você atrapalharam tudo, bô. Como é que é essa galera aqui agora? Quanto menos deixar vivo aqui, é melhor. Ok. Beleza. Ótimo. Ok, vamos jantar aqui essa galera. Tá, só deixa eu botar o ponto aqui da galera que subiu de level. Coloca... Mas que é bom, hein? Faça como eu digo. E o que eu faço? O Boricot lutou ao lado e sobreviveu ao lado de Gringor por muitos anos. E assim ele comandou com grande respeito e disciplina de todos os seus orques inferiores. Então vai ganhar mais liderança, força da arma e ataque corpo a corpo para os rapazes do exército. Então agora eles estão extremamente fortes. Tá, aqui também é a rebelião aqui. Esse cara é esse meu de level. Coloca a patrulha em marcha. Só uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, porque eu já estou recebendo os comentários da primeira parte do Gringor, né? Então pediram pra eu colocar aqui o nome de um dos rapazes de lança de rapazes putaços. Pediram pra eu colocar o nome dos javaleiros de churrasco... Na verdade eu vou colocar churrascão ambulante. E de... Dos orques negros de... Imortais. Não são os imortais do Gringor, mas... São os imortais. Pronto. Acho que é só isso aqui. Tá, é só isso mesmo que pediram. Então, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte aí... Vamos lá fazer a batalha de busca, entre aspas, do Gringor, né? Que tá lá perto de Penhasco Negro. E começar a pressionar os anões lá do norte. E as tribos aqui do oeste das Bedlands. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de deixar suas sugestões pra campanha aí nos comentários. Pra dar uma olhada. Muito legal ver o comentário de vocês. O que vocês estão achando. E ver se vocês estão gostando da campanha. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor. E tchau.